Vem aí a Feira da Música Independente de São Francisco do Sul, mais de 20 atrações, 5 palcos, diversos estilos, workshop, palestras e bate-papo, cultura livre, economia criativa. Nos estandes da feira, instrumentos, camisetas, discos, CDs e DVDs. Domingo, 21 de outubro, a partir das 11 horas da manhã, no Museu Nacional do Mar, Centro Histórico de São Chico. Mais informações, www.feiradamusica.saochico.blogspot.com Fique ligado, a Música Independente vai desembarcar na ilha.